Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 E ao beat som Mandela tá tocando no paredal Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Bão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Bão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Bão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava O beat ju agora conta, bota a mão no joelhinho Vai no HG, senta, 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 senta O Bebitch Oi tu pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na góxia e senta, 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 senta Vai na góxia e senta, 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 senta Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Bão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Bão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho que vai, cê tá com a bunda e tá Piel 20, é o nome do pai, não precisa falar, quanto tu já ouviu Piel 20, só manter, ela tá tocando no paredal Tá como essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho que vai, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho que vai, cê tá com a bunda e trava Mão no joelhinho que vai, cê tá com a bunda e trava Piel 20, foi tu pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na gasta e senta, 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 senta Foi tu pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Piel 20, é o nome do pai, piel 20, é o nome do pai, p säga Vai na gasta e senta, 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 senta Pê que do Renan Pra começar essa brincadeira, você tem que dar preparada Ó no joelhinho, vai, sai da capa onde tava Bica de pata, é de pata, é de pata, é de pata B é o beat, é o nome do cara Não precisa falar, porque tu já ouviu B é o beat, só mantém, ela tá tocando no paredal